Música Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Obrigado pela sua companhia e que o Senhor abençoe sua vida e sua família. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos. Também quero lembrar que dia 20, às 19h30, também vai ser numa quarta-feira. Agora, nós vamos abrir, eu vou estar abrindo, em todos os nossos templos, o mesmo trabalho, o jejum da justiça. Se você foi injustiçado, tem vivido isso, tem uma causa na justiça, você quer ver a justiça de Deus na tua vida. Você quer a benção de Deus na sua vida. Nós vamos abrir às 19h30 e vamos clamar a madrugada toda. Clamando a madrugada toda. Olha, é um trabalho forte. Você que já tem participado e tem acompanhado, sabe que é um trabalho de vitória, para vencer. Aí, quando for às 7h da manhã de quinta, eu retorno a Celso Garcia, 777 Nubrais, para poder fazer o fechamento do jejum com oração e unção. Tem sido uma benção todos os trabalhos que nós temos realizado nesse sentido. Deus tem nos honrado muito e, certamente, vai ser mais um das grandes bênçãos que o Senhor nos concede. Olha o que diz aqui, em Tiago 3, no 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí, aí continua todo o assunto e diz, aqui no 9. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água salgada da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Às vezes eu vejo as pessoas falando, elas não prestam atenção naquilo que estão falando. E nenhuma palavra é apagada. Atitudes, palavras e atitudes são sementes. Toda palavra que você libera, que você fala, é uma semente. E ela vai germinar. E ela vai produzir algo. Então, muitas pessoas não se dão conta que estão colhendo aquilo que elas falaram. Falaram demais. Quantas vezes eu já vi gente dizer assim, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. E ela esqueceu o que falou. Mas o mundo espiritual não. A pessoa esqueceu o que ela falou. Quando ela falou demais, ela falou de forma negativa, ela julgou alguém, ela caluniou alguém. Ela maliciou sobre a vida de alguém. Ela lançou um peso sobre a vida do outro. Quando ela falou negativamente sobre aquilo que ela tinha, sobre a vida dela, sobre o que ela possui. Ah, isso não vira, isso não dá, isso não presta, isso não vale nada. Isso é uma droga. E para ser assim, bem educada, né? Mas você sabe como é que as pessoas falam por aí? Mas eu vou usar essa expressão. Isso é um estrume. Você sabe como é que é? Ah, isso é um estrume. Ah, isso é um estrume. Ah, isso é um estrume. E aí, não pensa no que está falando. E sabe o que a Bíblia está falando? De pessoas que se colocam como cristãos. Gente que ora, está até na igreja cantando, adorando, há alguns até chorando, dizendo que Deus é tudo, é grande, é maravilhoso, é isso e aquilo. Ora, está xingando, está julgando, está maliciando, está criticando, está atacando. A Bíblia está dizendo que se uma pessoa consegue guardar a língua, ela é perfeita. Se você tem controle sobre a sua língua, você é uma pessoa perfeita. Você não tem defeito. E a Bíblia está dizendo como pode uma pessoa ora abençoar, está aqui, bem dizer o Senhor, e ora está amaldiçoando as pessoas. Pode, de uma mesma fonte, sair água doce e salgada? A Bíblia está dizendo que não. Pode, ora, você está cheio do Espírito. Ora, o mal é que está falando na tua boca, porque não é o Espírito Santo, que está xingando na tua boca, que está falando palavrões, que está julgando o irmão, que está falando as neiras sobre a pessoa. Às vezes eu vejo pessoas que já foram tão julgadas e que não tem nenhum temor de julgar os outros, aí a gente vê por que ela é tão julgada. Porque ela vive julgando os outros. Ela vive colhendo aquilo na vida dela. Ela vive colhendo aquilo. Quantas pessoas que hoje estão colhendo coisas que elas não precisavam ter plantado essa semente. Eu vejo gente plantando semente que vai germinar, vai vir uma colheita que ela não quer, que não precisava. Não precisava disso. Às vezes eu vejo gente tendo que colher coisas que elas não querem, e não precisava. Eu vejo pessoas vivendo coisas hoje que elas não precisariam viver. Mas a boca não tem temor. Fala. Fala e fala sem dó nem piedade. Fala absurdos. Fala pesado. Não pensa. Gente, eu vou dar conta disso. A pessoa não pensa. Isso vai voltar para a minha vida e vai voltar. e eu não vou gostar. Mas a pessoa não pensa. Ela não pensa. Então, todos nós temos situações que nós não gostamos. Mas não adianta você xingar aquilo. Você amaldiçoar aquilo. Às vezes a gente vê a pessoa vivendo, colhendo coisas na vida financeira dela, porque o meu dinheiro é uma miséria. Esse dinheiro é uma merreca. Não serve para nada. Você está lançando uma profecia sobre o seu dinheiro. Ao invés de você profetizar em nome de Jesus, eu abençoo. Isso aqui vai multiplicar. E Deus vai abençoar a minha vida. xinga os filhos, xinga o marido, xinga a esposa, xinga os filhos. E fala pesado sobre os filhos. Esse menino não tem jeito, esse menino não tem conserto. Só me dá problema. Você não tem noção do peso que isso tem no mundo espiritual. Isso é uma praga. Você está praguejando e não está se dando conta. Quantas mães que até hoje, gente, os anos passam e não mudou nada. Você vai ver quando você tiver mãe falando com outra filha. Você vai ver eu sofrer para ter você. Você vai ver quando você tiver sua filha, seus filhos, o que você vai passar. Você vai ver isso é um praguejamento. Você vai ver eles vão fazer com você o que você tem feito comigo. Você vai ver. hoje você não me respeita, amanhã você vai ver eles vão fazer tudo com você. Isso é um praguejamento. E amanhã se você tiver um neto rebelde também, você vai sofrer duas vezes. Porque não adianta dizer que não vai. Vai sofrer duas vezes. Sofre com o filho e sofre com o neto. abençoa a sua geração. Profetiza vitória sobre a sua geração em nome de Jesus. Que o Espírito Santo inunde a tua vida. Você vai mudar através do Espírito Santo. Porque você veio na minha vida para ser bênção e não um problema. preste atenção no que tem saído da tua boca. Para para prestar atenção no que você fala. Quantas vezes eu vejo mãe falando ah, esse menino é maluco. Uma mãe falando. Esse menino é burro. Ou menino burro. Essa criatura veio na minha vida só para me trazer sofrimento. profetiza vitórias. Não fala isso. Abençoa o seu trabalho. Abençoa o seu patrão. Abençoa os seus funcionários. Quanto mais você falar que o seu patrão é insuportável mais insuportável vai ficar. Quanto mais você falar que esses funcionários só quebram as coisas só te trazem só te dão prejuízo mais eles vão dar. Em nome de Jesus presta atenção no que você tem falado abençoa o seu trabalho abençoa o seu patrão abençoa os seus funcionários os maquinários abençoa o seu carro abençoa a sua casa abençoa o lugar que você mora abençoa esse vizinho ao invés de você ficar falando que esse vizinho é um tormento determina em nome de Jesus esse vizinho é uma bênção porque já que eu moro aqui ele vai ter que ser uma bênção em nome de Jesus ao invés de você ficar falando o tempo todo isso não dá não consigo não dou conta estou cansado estou cansada estou estressado não consigo não dou conta não consigo não dou conta não consigo não dou conta traga a existência o que não existe em bênção e não em maldição pode uma de uma mesma fonte sair água doce e amarga pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce então se você é de Deus você não pode ficar agindo como uma pessoa que não teme a Deus se você é de Deus da tua boca tem que sair palavras de vitória lembre-se que pela palavra do homem de Deus um vale de ossos séculos reviveu pela palavra de um homem de Deus o sol parou e a lua também então preste atenção nós temos o poder de fazer coisas grandes acontecerem nós temos o poder de trazer milagres para as nossas vidas porque trazer maldição porque aumentar os problemas toma uma posição aí hoje você vai vigiar no que fala no que faz vai estar atento nas suas atitudes no que sai da tua boca vai vigiar você vai começar a orar assim eu ponho um guarda uma guarda na minha boca proteja a minha boca porém não adianta nada orar assim se você mesmo não usar a tua força quando você pensar e vir para falar não, não vou falar em nome de Jesus está quebrado em nome de Jesus não vou falar é uma bênção está abençoada eu profetizo isso mudado em nome de Jesus Cristo você vai ver como você vai aumentar imensamente o seu nível de paz como você vai atrair para a sua vida muitas vitórias como as coisas ao teu redor o clima o ambiente a energia tudo vai mudar você vai vir se crer e desejar prepare um copo com água eu volto já para nós orarmos seu Sérgio o senhor participou da campanha dos meus projetos de conquista para o ano de 2011 participei e foram projetos maravilhosos só tive só tive condições maravilhosas durante o projeto até agora né o senhor participou colocou em prática tudo aquilo que foi ensinado manifestou uma fé viva e o senhor alcançou resultados extraordinários coloquei não só o projeto em si mas também como o jejum que a bispa enfatizou durante sete semanas seguidas tive um acontecimento na minha vida profissional recentemente que trabalhei durante 22 anos no mercado financeiro e o último um ano depois de seis meses que tinha entrado na igreja entrei na área no mercado imobiliário e recebi uma proposta para sair da empresa que eu estava para ir para outra para montarmos uma parte de terceiros para quem conhece na área imobiliária sabe o que eu estou falando e eu deixei tudo para trás inclusive exclusividades que eu tinha de imóveis quem também sabe que trabalha na área sabe o que eu estou falando para poder crescer junto com esse diretor meu que me levou para essa empresa e de certa forma quis fazer esse testemunho devido ao que nessas duas semanas que eu estou nessa empresa já bênçãos aconteceram muito grandes estou aqui mesmo só para falar que realmente desde o meu primeiro testemunho desde a minha primeira vinda à igreja quem tiver tribulações na vida quem tiver muitos problemas venham para a igreja porque olha eu sou testemunha dessa situação testemunha viva dessa situação de estar de ser muito abençoado das coisas acontecerem para mim o senhor disse para mim também que quando o senhor chegou ao ministério mudança de vida o senhor era um homem muito nervoso muito estressado muito violento exatamente comigo não tinha meia conversa tudo eu partia para agressão tudo era eu achava que batendo resolvia todos os meus problemas de certa forma não me levou a lugar nenhum só me levou para o fundo do poço e hoje eu sei que tem muitas situações que ainda o demônio vem para querer me derrubar só que o Espírito Santo é tão forte que ele sem eu às vezes pedir já eu me tranquilizo e nada acontece então antigamente a briga era a 100 metros vinha acontecer em mim hoje a briga pode ser do meu lado está amarrado em nome de Jesus que nenhum problema acontece o senhor como evidência de transformação de vida o senhor tem a dizer essa pessoa que nos assiste nesse momento que talvez só tenha assistido o programa tem visto vários testemunhos mas ainda não tomou a decisão de vir buscar como o senhor tomou qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa hoje o conselho que eu dou é procurar Deus ter Deus no coração fazer tudo conforme a bispa nos ensina e seguir tudo direitinho fazer jejum dizimar ofertar que isso é um retorno de 10% para a casa do senhor isso tem que ter em conceito eu não tinha e passei a ter de certa forma de certa forma eu digo para as pessoas que estão perdidas na vida ou estão com muitas tribulações venham procurar Deus que esse é o caminho o que o ministério mudança de vida representa na vida do senhor hoje a igreja para mim representa tudo eu tenho paz e espírito eu tenho Deus comigo eu parei de fumar e de beber faz dois anos isso nunca ninguém ia imaginar que aconteceu e aconteceu eu tá certo Deus me tocou eu larguei tudo e vim à procura dele então isso eu acho que é um impossível uma pessoa transtornada cheia de problema que eu procurava os problemas que eu tinha condição financeira boa mas eu não tinha amigos hoje graças ao senhor eu tenho meus amigos de certa forma entre aspas porque os amigos que eu achava que eram amigos também hoje querem me levar para a bebida para as drogas enfim achando que eu possa cair nessa do demônio mas não tem essa não depois que você procura Deus que Deus te toca não tem outro caminho quem tiver com essas tribulações de usar droga de beber de ser agressivo não procure esse caminho procure Deus que vai ser muito abençoado e Deus vai honrar hoje então um novo homem um novo homem Deus abençoe amém eu projetei nessa campanha que eu durante muitos anos eu tive a síndrome do pânico a senhora sofria com esse problema sofria durante oito anos e quando eu cheguei aqui eu entrei logo em seguida entrei na campanha e eu projetei que eu não aceitaria levar essa doença para 2011 e me lancei eu lancei de todo meu coração e Deus me abençoou assim eu não conseguia nem mais andar de bicicleta que é uma coisa tão comum eu não andava mais de medo era uma escravidão mesmo exatamente trabalho eu perdi três empregos por causa disso e aí Deus me abençoou também que eu consegui terminar um curso tudo que eu começava eu não terminava por causa disso e Deus me abençoou eu fiz um curso e eu consegui até o final a campanha também pra mim foi um desafio muito grande e tudo que eu começava por conta da síndrome do pânico tudo que a senhora começava parava não dava continuidade exatamente eu parava tudo que eu começava eu parava e aí nessa campanha eu falei não eu determinei eu me lancei mesmo e recebendo assim a palavra levanta e anda foi o que eu fiz eu comecei a ouvir a palavra e colocar nas minhas atitudes e Deus me abençoou me honrou pra mim estar aqui também é glorioso assim eu glorifico a Deus porque você também estar aqui em cima seria em outra época outra ocasião é praticamente impossível impossível Deus realmente libertou exatamente pra glória e honra dele a senhora determinou que não levaria não traria pra 2011 esse problema e aqui está testemunhando que está livre da síndrome do pânico é isso? amém é isso mesmo está feliz muito feliz muito feliz o que o ministério significa pra senhora? mudança de vida transformação transformação porque o senhor é o nosso juiz o senhor é o nosso legislador o senhor é o nosso rei ele nos salvará quarta feira dia 20 de abril às 19h30 início das 12h do jejum da justiça com encerramento com encerramento na quinta-feira dia 21 das 7h às 8h da manhã ministério mudança de vida há 15 anos levando vida a toda gente momento da oração Deus de Israel eu oro por esta vida que está comigo agora que talvez o senhor não tenha tentado talvez relaxou muito até um dia até pode ser que tenha vigiado aprendido sobre o poder das palavras mas abandonou a prática de falar certo e tem falado errado perdeu o controle fala errado muitas vezes xinga grita esbraveja fala o que não deve quantos que tem vivido em meio a gritarias quantos que tem vivido em meio a palavras contrárias malditas quantos meu pai que é só xingando e falando pesado senhor visita essa vida agora eu quero repreender essa força diabólica esse controle maligno sobre a boca dessa pessoa eu repreendo agora em nome de Jesus esse mal que tem usado a boca dessa pessoa para destruir com ela mesmo porque talvez ela não está se dando conta que tudo que ela fala vem primeiro para ela ela tem atraído o pior para a vida dela ela tem se vestido de uma capa de maldição que ela não precisava estar fazendo isso ela podia estar vestida coberta com a benção então meu pai passa do teu sangue sobre ela agora e eu repreendo esse domínio maligno sobre a vida dela e eu determino que ela seja liberta e que a partir de hoje ela tenha controle sobre a vida dela que a boca dela seja santificada agora purificada agora lavada com teu sangue põe um guarda uma guarda na boca dela guarda a vida dela meu Deus que a partir de hoje ela fale certo ela fale correto ela se posicione como o senhor espera abençoa a vida dela pai com esse entendimento com essa mudança que ela decida da minha boca vai sair palavras de bênçãos de vitória eu vou profetizar vitórias eu vou tomar posse de vitórias eu vou abençoar da minha boca vai sair palavras de bênçãos de bênçãos e de bênçãos eu tomo posse disso a verdade e a bênção é que vai controlar a minha vida em nome de Jesus eu determino que esse espírito domine a vida dela e que de agora em diante ela só fale a verdade ela profetize bênçãos ela fale de bênçãos ela fale bênçãos eu abençoo a todos que nos pedem orações por cartas e e-mails e diz que vida eu consagro o escopo com água agora e tudo que está no receptor dessa pessoa eu abençoo a vida dela com esse entendimento eu abençoo a todos que estão comigo que essa bênção chegue em todos os lares onde esse programa estiver chegando agora que lares famílias essa vida todos sejam libertos abençoados salvos restaurados que a libertação aconteça nessa casa que essa casa que tem vivido atribulada oprimida eu repreendo essa casa que tem vivido em pé de guerra todos só guerreando brigando ninguém se entende um fala ah o outro entende eu repreendo esse espírito da contenda saia desta casa saia desta família saia deste lar eu abençoo essa vida com libertação com paz que os corações de pedra sejam trocados por de carne que haja salvação neste lar agora aonde esse programa estivesse chegando que a salvação esteja entrando que a libertação esteja entrando que uma mudança no ambiente que uma libertação agora aconteça eu profetizo no nome de Jesus eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores esses parceiros que vão ao banco dizimam ofertam semeiam que tem me ajudado muito Senhor a poder levar essa palavra de vida a tantas pessoas que precisam meu Deus abençoa e prospera imensamente que elas tenham a casa dos sonhos o carro dos sonhos o salário dos sonhos que a vida dos sonhos seja materializada que todas as suas promessas sejam realizadas e materializadas na vida dessas pessoas que elas sejam imensamente abençoadas e prosperadas para a honra e a glória do teu nome que elas têm semeado no teu reino também meu pai eu busco mais semeadores parceiros pessoas que ainda não se tornaram semeadoras do programa que possam se tornar porque sei que essa atitude de fé realmente faz com que suas promessas sejam materializadas então toca nesse coração que ainda não se tornou um semeador que possa ser se tornar a partir de hoje porque sei que elas vão ser abençoadas e muito em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém graças a Deus beba da água e receba essa bênção sobre a tua vida que as bênçãos do Senhor cubram a tua vida amém olha o de que vida que pode ligar pra nós Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e em todos os nossos templos se ele não vier eu vou estar aqui amanhã falando de vida e mudança de vida nós estamos aqui pra te ajudar conte conosco bom dia amém 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 amém